A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentir saudades, Fernando? Você não tinha morrido? É ruim dela morrer? Morauto é o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite, a causa roubou elementos químicos perigosos. Michel, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Eu achei que nunca mais ia te ver. Você é da causa? O Processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. A Michelle está com Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Wanda. O Processo 105 vai ser o mais importante da história. A 000én. laughs A XXIPI